Quem sabe fazer as perguntas certas, aprende mais. Dentro das conversas que a gente tem com as pessoas, eu sempre gosto, quando eu vejo alguém novo, perguntar a respeito dela, de onde ela veio, com quem ela se relacionou, enfim. Dentro desse processo todo, você acaba descobrindo coisas novas. A gente estava conversando aqui sobre olhos, óculos e outras coisas. Nossa, eu não sabia disso daí. Que legal, né? A gente cresce, né? Isso que é bacana, né? Mas conta um pouco pra nós quem é o Robson, de onde é que vem. Olha, hoje eu sou pastor da Verdade Igreja ali em Porto Belo. Sou formado em fisioterapia também. Estou atuando na área hoje mais focada em ozonoterapia. Já estou dentro do ministério já fazem 13 anos como pastor especificamente. Mas dentro do mover da igreja, eu me converti com 11 anos. Minha família se converteu nessa época. E dentro dessa nossa caminhada com Deus, eu já trabalhei em várias áreas. Desde jovens, agora mais geral, adulto, criança, adolescente. E dentro da área da saúde também, enfim. A vida da gente vai acontecendo, né? Então, tu vai se descobrindo em muitas áreas. Mas o meu foco hoje, o meu chamado mesmo é pastoral. A gente chama... Eu sou bivocacionado, ou seja, estou dentro do ministério pastoral. Mas ainda atuo na minha profissão, né? Não mais como algo primário dentro da minha vida, né? Meu foco hoje é o meu chamado, mas também, né? Isso a gente usa tudo. Sim, todo aquele processo que a gente vai caminhando, né?